Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado M.M. O Carnaval de Tapes tem hoje o matinê para a criançada. A festa começa às cinco e meia da tarde com a animação da banda PIS. A tarde de sol e dia claro é propícia para a animação da garotada. E a banda promete animar também os pais e acompanhantes dos pequenos. Mercado M.M. Mercado M.M. Mercado M.M. Mercado M.M. Mercado M.M. Mercado M.M.M. Como em outras edições, o Carnaval Infantil acontece na Avenida Cis Brasil, em frente ao Palanque Oficial do Carnaval, e deve se estender até o início da noite. Ainda hoje, o Carnaval de Tapes tem o desfile do Bloco Carnavalesco Unidos de São Miguel e, em seguida, da Escola de Samba Acadêmicos do Arroio. Fechando a noite, o Apito de Ouro entra na Avenida. Amanhã, segunda-feira, 27 de fevereiro, tem o desfile das campeãs. Amém.